Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Você que tem medo de chuva Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Ô chuva Eu peço que caia devagar Eu peço que caia devagar Onde você tem que mora A água